Oh, todo desse sol é pra mim, vou passar com o lezinho, uma massa vai fervor Oh, todo desse sol é pra mim, vou passar com o lezinho, uma massa vai fervor Só que o bicho quando me amanece, a doce e eu pude assim, a cada separação Tá de vez, pra lá pra cima, tudo mas não tem mais, tudo que me desce Todo desse sol é pra mim, vou passar com o lezinho, uma massa vai fervor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau